Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Carol Costa e eu queria comentar com vocês agora o vídeo da inauguração do Porto Futuro que eu acabei de assistir. O ministro Tarciso desmentiu categoricamente o governador Helder Barbalho, que sai dizendo por aí que não recebeu recurso nenhum do governo federal para o enfrentamento do Covid. Ele listou todos os equipamentos que vieram para o Estado, inclusive ressaltando que já vieram mais de 2 bilhões de reais para o enfrentamento ao Covid. O governador Helder em seu pronunciamento me deu vergonha alheia, me fez sentir vergonha alheia, porque foram tantos gritos de fora Helder, corrupto, ladrão, lava jato, que eu não consegui ouvir o discurso do governador. E o presidente Jair Bolsonaro, que terminou discursando, fez um discurso centrado, reiterou tudo o que veio para o Estado do Pará, falou de novos investimentos e, para melhorar, ignorou a presença do governador Helder Barbalho. Foi uma vergonha para o governo do Estado e uma satisfação para nós paraenses.